Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a quem nos assiste pelas redes sociais. Que Deus nos abençoe. Verificação do coro. A coro. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Eu gostaria de anunciar a presença do vereador de Anchieta, o professor Robinho. Seja bem-vindo, muito obrigada pela presença. Expediente recebido. Requerimento 380. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Limpeza com capina da rua do lado da garagem da Sudeste, no bairro Portinho. Rua de acesso aos chalés, entre aspas. Pois a mesma encontra-se com mato alto. Assino o vereador Eliezer Dias. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Construção urgente de barreira de contenção, entre aspas, guarda-corpo, na ponte de acesso ao distrito de Itinga e São João de Ibitiba, a fim de trazer segurança aos pedestres e veículos que passam por ali. Assino o vereador Eliezer. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Acertar calçamento da rua Charlie Chaplin, em frente da residência Santush, a fim de trazer maior segurança para quem trafega de automóvel e motocicletas. Assino o vereador Eliezer. Requerimento 390. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Construção de rampa náutica no Rio e Conha, especificamente no final da rua Terêncio Pinheiro da Silva. Assino o vereador Eliezer. Requerimento 382. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Capina e varrição da rua Hermínia Clemente Gonçalves, centro, pois a mesma vem apresentando uma vasta vegetação atípica. Assino o vereador Tobias Scherrer. Requerimento 382. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Manutenção na construção... Manutenção... Manutenção na estrutura física da base do salão. Amor, situado no bairro Niterói, pois esta precisa de alguns reparos para melhor acomodar os que ali trabalham. Indico o vereador Tobias Scherrer. Requerimento 391. Indica ao senhor prefeito que tome a seguinte providência. Limpeza periódica da canaleta de escoamento dos resíduos das peixarias do mercado de peixe municipal, localizado na praça Wannis Taylor. Tendo em vista que a mesma está obstruída, dificultando o escoamento dos resíduos. Assino o vereador Tobias Scherrer. Pedido de informação. Requer ao senhor prefeito a seguinte informação. Relação de placas e modelos de todas as máquinas, caminhões e automóveis próprios e terceirizados que estão a serviço da Prefeitura Municipal de Piuma. Assino o vereador Léo Scherrer. Requerimento à votação. Não há. Ordem do dia. Para a ordem do dia, tem o projeto de lei número 27. Denomina Logradouro Público Rua João Severino, no bairro Monte H2. Questões de ordem, senhora. Pode falar. Eu ia falar que esse projeto é de autoria do vereador Jorge. E você ia me falar o quê? Eu gostaria de pedir aos companheiros vereadores que já entrassem em discussão e votação. Na verdade, para atender uma demanda daqueles que moram ali. E a dificuldade das empresas que prestam serviço na hora de instalar hidrômetros, até relógio de energia elétrica e outros mais, que estão dificultando. Porque, na verdade, a rua não tem nome, senhora presidente. Então, a gente precisa acertar de uma forma que não venha trazer prejuízo aos moradores. E também, a rua está sendo ali em homenagem ao nome do senhor João Severino, um morador antigo ali, falecido, mas que por muito tempo ali, quando estava vivo, prestou ali o seu carinho àquelas pessoas que moram ali na comunidade. Obrigado, senhora presidente. Todos concordam em votar em votação e em discussão e em votação? Então, vamos em discussão por ordem parlamentar. Vereador Gustavo Meirelles. Vereador Jonas Miranda. Sem discussão. Vereador Jorge Miranda. Sem discussão, senhor presidente. Vereador Léo Scherri. Sem discussão. Vereador Negão da Colônia. Vereador Preti de Piuma. Vereador Tobias Scherri. Sem discussão. Vereador Eliezer Dias. Parabéns, vereador. Como existe esse problema naquele bairro, o Monte H, existe também esse problema no bairro próximo aqui da Aparecidinha. E eu acho louvável quando você tem essa preocupação de querer que aqueles moradores ali tenham mais sensibilidade, não só na hora de botar o hidrômetro, mas também quando for fazer uma compra, chegar uma compra em sua casa. E você está de parabéns. Muito obrigado. Vereador Giovanni Bedim. Sem discussão. Terminou, senhor presidente. Em votação, então, por ordem parlamentar, o projeto de lei número 27. Vereador Gustavo Meirelles. Aprovo. Vereador Joel Alves, aprovado. Vereador Jonas Miranda. Aprovado. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Léo Scherri. Pela aprovação. Vereador Negão da Colônia. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Vereador Tobias Scherri. Aprovado. Vereador Eliezer Dias. Aprovado. Vereador Giovanni Bedim. Pela aprovação. Terminou, senhor presidente. Projeto de lei número 27, aprovado. Tribuna Popular. Não há inscritos. Tribuna dos Vereadores, por ordem parlamentar. Vereador Joel Alves. Eu vou só fazer um comentário, não vou nem... Não vai não, pelo nome. Vereador Joel Alves. Eu vou só fazer um comentário, não vou entrar no mérito da questão, discutir a questão, não. Mas eu achei um absurdo essa semana. Os moradores me chamaram de um pedaço de umas 10 ou 15 casas. Me chamaram umas duas horas da tarde, mais ou menos. E falei assim, doutor, queria chamar o senhor, que o senhor é um cidadão, além de cidadão, é um representante da saúde. E queria que o senhor observasse aqui uma situação. Eu falei, pois não. Foi lá. Aí me levaram ali perto do... Me levaram ali no canal, ali naquele canal perto da ponte, entre o Derbal e a ponte. E falaram, olha o que a prefeitura fez aqui. Jogou a rede de esgoto toda que passava, ficava naquela caixa que está ali, eles jogaram para cá. E essa rede de esgoto está caindo aqui no rio. E está esse mau cheiro aqui, que ninguém suporta. Que ninguém suporta. Aí eu fui lá com o pessoal, eles me levaram. As pessoas me levaram, eu fui lá. Aí desci de pé do Derbal, cheguei perto de um negócio assim de cimento, uma estrutura de cimento. E olhei, aquela boca de lobo de todo tamanho, uma rede de esgoto. Rapaz, eu fico pensando que falta de consciência de um secretário, que falta de consciência de quem administra. Como é que se admite, como é que admite, no dia de hoje, numa época que nós estamos vivendo, nesse século que nós estamos vivendo, a prefeitura, não foi pessoas que, prefeitura, secretário, pessoas da prefeitura que estão ali para ajudar o nosso município a ser governado, pegar uma rede de esgoto de uma comunidade, de uma população, desviar de uma caixa e jogar no rio. Vereador, o senhor, por gentileza, puder me conceder uma parte que eu queria abordar também. Obrigado, eu quero parabenizá-lo de imediato, pela condição que o senhor colocou aqui, que o senhor observou. E lembrando que esse fato, ele ocorreu, um fato lastimável, há cerca de cinco, seis meses atrás, onde eu levei essa questão até o IEMA. O IEMA até então notificou a prefeitura, e a prefeitura vai sofrer as sanções cabíveis. Eu achei também, com certeza, uma falta de respeito muito grande a gente regredir, do tempo real que nós vivemos, você desviar um esgoto de cerca de 30 residências e ligá-lo na rede de água pluvial. Em 2018, isso seria uma questão inadmissível. A prefeitura vai responder por esse fato criminoso, por esse ato, e a gente espera que o mais rápido possível as providências necessárias sejam adotadas. Quero parabenizá-lo novamente pela observação. Muito obrigado. Mas, tudo bem, vereador, você está com extrema razão. Eu achei, sinceramente, um absurdo. Duas horas da tarde, todo mundo ali, aquele mau cheiro, aquele mau cheiro, aquele odor desagradável caindo no rio. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus do céu, como é que pode, como é que pode uma prefeitura consentir uma situação dessa? Que uma pessoa de uma casa jogue, até pode se admitir que a pessoa não tem consciência do problema. Mas, mesmo assim, é errado. Mesmo assim, é errado. Quer dizer, como que uma prefeitura vai consentir que um secretário faça uma situação desta? Se um secretário faz, imagina as pessoas. Quer dizer, o respeito tem que sair de casa. E um detalhe, e um detalhe, esta rede de esgoto está pertinho daquele cano que vai para a estação de tratamento. Eu fui na Cezã, conversar com a Cezã, a Cezã falou, ó, doutor, infelizmente fizeram isso aqui, tem uns 20 dias, o que é que nós vamos fazer? Era só atravessar ali pela ponte, fazer um esforço ali, pegar a rede de esgoto ali de tratamento. Aí o pessoal achou dentro do rio. Eu, sinceramente, deixo aqui, deixo aqui a minha argumentação de protesto contra essa atitude. E paciência, se os caras, se ainda tem pessoas na prefeitura, diminuição na prefeitura, que acha que é normal jogar a rede de esgoto dentro de um rio, dentro de um rio onde pessoas pescam, pegam peixe e tudo, e se alimentam daquele peixe, a pessoa não tem essa consciência. mas cada um tem uma consciência. Muito obrigado. Vereador Léo Scherri. Boa noite a todos. Boa noite à mesa pela presidente Bernadette, novos colegas vereadores, público presente. Eu queria só falar da minha indicação sobre as relações das placas dos carros, dos caminhões, máquinas, que essa semana, passando pelo bairro Piuminas, eu não sei se esse caminhão ou essa máquina é prestadora de serviço da prefeitura, mas vejo muito prestando serviço. Duas e meia da tarde, carregado de barro. Tive o prazer de acompanhar mais ou menos o trajeto, indo para Taipava. Caçambão, um truque. Por isso que eu fiz essa indicação minha aqui. Porque aí é bom, até eu quero ter caminhão. Cadê? Porque você trabalha na prefeitura, recebe pela prefeitura e vende o material no horário da prefeitura, eu também quero, meu filho. Aí fica fácil. Então, por isso que eu estou pedindo a relação aqui e falo, eu quero a relação no prazo. De 15 dias, senão eu vou entrar com o mandato de segurança. E quero falar pela Secretaria de Desenvolvimento também. Vou falar até o nome da secretária, Indiara. Indiara, eu sei que você é uma secretária muito competente, mas não faça igual o seu marido fez, não. Nada até hoje. Então, pega as atribuições do desenvolvimento, bota no braço e vão trabalhar. Não faça igual o secretário anterior, que era o seu marido, não. Tá bom? Essas são as minhas palavras e muito obrigado a todos. Vereador Pretinho de Piuma. Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, público presente. Quero aqui comunicar, chegar também do vereador Robinho de Anchieto. Seja bem-vindo, Robinho. Sei que os problemas são parecidos, né? Cidade vizinha. Da Carolina Meneghele, ex-secretária de governo. Eu acho que Piuma só teve secretária de governo quando eu vejo o vereador reclamar, só nessa época. Onde realmente você fazia a verdadeira função de um secretário de governo. Senhora presidente, falando da cidade de Piuma, já que muitos abriram mão de sua fala hoje, eu queria até pedir permissão para usar o regime dessa casa, o regimento interno dessa casa, caso ultrapasse o meu tempo, que a senhora permite acrescentar um tempo a mais. porque eu estou ficando muito preocupado, senhora presidente. Quando você pega um diário oficial, onde você vê uma publicação de uma contratação de uma empresa para que faça um estudo, ou para simplificar, um estudo técnico no Elefante Branco de Itaputanga, para que possa estar concluindo aquela obra. Contratação é, senhora presidente, de engenheiro. Uma empresa especializada. Estou cansado de falar isso aqui. Uma empresa especializada em serviços de engenharia. Eu queria fazer um pedido de informação se nós temos engenheiros efetivos no nosso município. Se nós temos engenheiros contratados em nosso município. Porque tempos atrás uma empresa foi desclassificada, uma empresa de Piuma, porque naquele contrato daquela empresa tinha uma engenheira de Piuma que presta serviço na prefeitura. A engenheira apareceu, senhora presidente, para desclassificar uma empresa de Piuma, mas ela não tem a capacidade de avaliar uma obra para poder acabar com aquele Elefante Branco de Itaputanga, não? Que ponto nós vamos chegar no nosso município? Eu estou olhando o nosso município hoje como se fosse aquele Titanic. afundando e uma orquestra linda tocando aquele som maravilhoso tentando passar para a população de Piuma que tudo está bem. Aí eu fico assustado, senhora presidente, com o valor de 16 mil reais. Está previsto. 16 mil reais, senhora presidente, para contratar engenheiro. Engenheiro na prefeitura está de puxou da rodo. Aí eu fico preocupado. Fico preocupado porque se gasta tanto dinheiro com o contrato e nada se faz nesta casa. Vamos para só um pouquinho aqui para pensar, senhora presidente. nas licitações. Tanto se falaram de pregoeiros de fora na gestão anterior que é o vício de ganhar política aqui em Piuma e aumenta o pau em quem está no poder para depois que eu estiver lá fazer até pior. Tanto falaram de pregoeiros de fora a prefeitura de Piuma está impregnada. E um pequeno detalhe. Exatamente quase um ano e oito meses, senhora presidente, não conseguiram licitar nenhum processo, não conseguiram concluir nenhuma licitação que ali chegaram. Pude presenciar uma licitação da coleta de lixo e tem acompanhado no portal de transparência que já está fazendo uma vergonha. um processo, senhora presidente, que desde 2012, fazendo as suas renovações para simplificar para a população, já usou cinco anos que podia, doze meses a mais, já estão pagando está aqui o opor, já estão pagando por dispensa, isso mesmo, controladora? Indenização, né? A palavra é mais inteligente que eu, ela sabe. Está sendo pago por indenização, que isto também não é correto, já é feito o segundo pagamento, e quando você pega lá, senhora presidente, é o passarinho roxo que pousou no retrovisor que aquela empresa não tinha e vai discutindo, 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 e aquilo vai passando e não traz uma solução. Daqui a pouco, senhora presidente, eu vou começar a entender que as licitações nesse município estão sendo direcionadas. quando se abre um diário oficial aqui, a senhora vê, senhora presidente, está lá, contrata-se um local para poder colocar galhos e entulhos, o famoso bota fora, num raio de dez quilômetros. Aí você conta no dedo quantas empresas tem. Ah, só tem uma. Eu vou entrar com pedido de impugnação. Eu já estou falando aqui com os senhores vereadores que eu vou impugnar essa licitação. Isso está direcionado. Abra isso para mil quilômetros. A empresa interessada em ganhar que ela leve isso aí para longe. Agora, para de ficar direcionando. Quando o vereador fala de um caminhão que está prestando serviço em Taipava, está certíssimo. Cadê os adesivos? Isso é lei. Tem que estar em todos os veículos, tem que estar adesivado, identificado. E o horário de trabalho? Não tem. É carro que sai do município sem autorização. e quando sai para atender a população de Piúme, senhor presidente, é cobrado. Um cidadão está com uma criança de oito anos de idade aqui que precisa ir para o Sara em Belo Horizonte. Ele tem oito anos que ele paga do bolso dele. Quando solicitou o serviço da prefeitura agora, quatrocentos reais. Aí eu pergunto para que serve essa secretaria de assistência social? Para um cidadão arrancar quatrocentos reais do bolso para levar uma filha para fazer um tratamento em Belo Horizonte? com o uso do combustível e o veículo da prefeitura? O que que está acontecendo, meu Deus? Gente, está uma vergonha. Está escandaloso as coisas nesse município. Estão brincando com o dinheiro público. O certo aqui agora está errado, o errado aqui agora está certo. Não estou entendendo mais nada, senhor presidente. agora eu faço uma pergunta em que pontos que nós vamos chegar com isso? Tudo que se contrata, nada se faz. Um ano e oito meses não consegue licitar. Tudo é pago com dinheiro público. Mas o verão já está chegando, eu já estou vendo lá na prefeitura, eu já estou se manifestando. Contratações de shows, contratação de tri elétrico. Prefeito, quando for pensar em pagar quatrocentos e cinquenta mil no tri elétrico, compra de remédio e bota no hospital que está faltando. Compra de remédio. Não dá mais. Está insuportável essa situação aqui em Piuma hoje. Nós temos doze secretarias. Se juntar tudo, botar num saco, jogar no Rio, nem os peixes querem. Nada acontece nesse município. Só vê despesa, senhora presidente. Vereador, vai dar. E o tri elétrico vai passar na praia? Deus é mais. Eu estou para te falar que é mais fácil se você está no tri pelo meio. Depois eu voto no secretário por gentileza, vereador. Oi? No secretário aí. Pois não, vereador. Voto no secretário, reprei. No secretário da administração, volta, por favor. Se juntar tudo? É. Meu filho, nem os peixes pexam se jogam na ponte de Piuma. Tudo uma cambada de incompetente. Eu estou falando aqui que é tudo uma cambada de incompetente. Estão ali para receber salário e comer bolo dia de quinta-feira, que agora cortou o bolo também. Parece que só tomam café nas reuniões. Foi a informação que eu cheguei. Então não está mais. Está insuportável. A prefeitura de Piuma hoje só serve para duas coisas. Gastar dinheiro em contratos, Aderiata e Gabide de emprego. Gabide de emprego tem muito. Se o prefeito enxugar essa folha, ele faz muita coisa. E o povo de Piuma não espera muito a respeito de Orla, não. Eu cheguei a uma conclusão que essa Orla de Piuma também não sai. Porque se tivesse que sair, já tinha economizado bastante durante esse um ano e oito meses. não se fala em mais nada aqui, a não ser em assistencialismo. E eu fico muito preocupado, senhora presidente. Porque quando a gente é cobrado com a população, é cobrado pela população, a gente fica sem palavras. Os municípios visitam, tudo viajando para Brasília, aproveitando essa época de eleição para poder buscar recursos. Aí eu pergunto, o prefeito não pode sair daqui, mas nós temos a nossa vice. Por que a vice não vai em busca desses recursos, representatividade do nosso município? Sai um pouco daquele posto de saúde ali do centro que eu não aguento mais. Está demais isso aqui? Está demais? O assistencialismo está matando nossa cidade. Quando eu falo de terceirização que o pessoal é contra, isso não pode passar mesmo não, porque se passar vai acabar. Vai acabar os veículos, vai acabar os atendimentos. Então o funcionário que dirige a vão aqui, eu estou com 28 fotos dele, com ressonância na mão. Espera aí. Ressonância, entrega a domicílio? Pô, está difícil. Está uma vergonha. Está uma vergonha. A prefeitura de Piuma está uma vergonha. Para quem gosta de editar, está uma vergonha essa administração. O prefeito, ele tem que tomar uma atitude e começar a cobrar do seu secretário porque a população não aguenta mais. o vereador Giovanni Bidini já foi embora. Mas o vereador Giovanni Bidini foi aprovado uma lei nesse município que qualquer obra desse exame dentro do nosso município deveria ter uma permissão da prefeitura. Vai lá na ponte Itaputanga e arregaçaram o asfalto todinho. Daqui a pouco está igual casco de tartaruga. Você me concede uma parte? Toda, vereador. Um minuto só. Eu acho que a Câmara, diante dessa denúncia do senhor, da vossa excelência, eu acho que a Câmara tinha que fazer uma denúncia à promotoria pública porque isto é ilegal. É o uso do órgão público para fazer política. O que é ilegal. Eu acho que a Câmara deveria todos nós assinarmos uma denúncia em cima da argumentação de vossa excelência e entregar o promotor para que o promotor tome providência sobre isso. Porque isso é um absurdo. As pessoas, os funcionários estão usando carro, tudo da prefeitura e fazendo político nas nossas costas. Isso é um absurdo. Obrigado, vereador. Prefeito. Prefeito. Desculpa. Já estou... Vereador, um tempo atrás, na época eu lembro que eu fui gerente de transporte, nós fizemos um corte de veículo locado de quase nove veículos. Isso reduziu aos cofres públicos. Já renovou esse contrato de novo, já contratou mais e se você pegar o diário oficial você vai ver que tem mais locação de veículo. Eu fico assustado. Porque o valor gasto hoje com o veículo locado daria para você comprar um a cada ano. Então dá para encostar uma cegonha com 20 carros ali na prefeitura e acabar de ver isso com aluguel. Ah, mas o funcionário público que dirige quebra. Cobra dele. É simples. E de uma vez por toda a gente começar a cortar esses gastos. Porque desse jeito o piúma não. Vai passar os quatro anos e eu fico triste quando você chega com a pessoa em piúma e ele fala assim quatro anos passa rápido. Eu não quero envelhecer não, gente, pelo amor de Deus. Eu quero ver minha cidade crescer, eu quero ver minha cidade evoluir. Essa hora está igual a seca do Nordeste, toda vez aparece. E ninguém dá jeito nisso. Tinha um projeto da gestão anterior, por que que não deu continuidade? Não, eu quero fazer um novo, vou licitar um novo projeto. E fica nisso aí, dinheiro público vazando pelo ralo. E nada se faz. Quando você pega tudo isso aqui, cadê? A equipe de transição na época não passou tudo bonitinho? Está aqui, o que você tem, o que você não tem. Cadê? Por que que não deram continuidade nos contratos? Por que que não licitaram novas empresas para reduzir os valores? Agora vai lá na praça de Dona Carme, eu desafio, tem 30 tendas. Antigamente aqui brincava-se chamando Fernanda, né? Fernanda Tenda, não era Taylor mais, não era Fernanda Tenda. Agora eu acho que eu vou ter que falar Jéssica Tenda também. Porque aquilo dali também tem que ser investigado. Tenda, palco, iluminação aqui é uma febre. É uma febre. Então eu espero que este ano o prefeito que está querendo economizar muito, ele não contrate trio, ele não contrate bandas, ele bota esse dinheiro no caixa e vai atender quem precisa. Vai pintar a escola de Niterói que está aparecendo um hospício, vai reformar a creche, vai comprar um terreno em Niterói lá, que eu já vi onde tem um terreno, senhor presidente, que eles falam que não tem terreno não. O terreno é escriturado, o valor não é alto, tá? Eu andei pesquisando, tem terreno escriturado e o valor não é alto para construir uma creche digna para essas mães poderem colocar, porque já está acontecendo no bairro Niterói uma baixa assinada, senhora presidente, para retirar a creche de lá, porque uma criança caiu da escada. Estão fazendo um muro de Berlim lá, que eu acho que vai passar no corredor da morte lá para poder chegar na BR ali. Então, peraí, está faltando planejamento, está faltando pessoas capacitadas que possam fazer algo. Nós temos engenheiro, faça projeto, porque nós já perdemos diversos recursos por falta de projeto. Nós podemos sim comprar uma creche e sair do aluguel. Nós podemos economizar. Eu duvido o morador de Piúma que vai achar ruim ficar um ano sem trio e pegar esse dinheiro e melhorar a nossa saúde, melhorar as nossas escolas. Então, senhora presidente, eu quero aproveitar a fala do vereador doutor Joel, muita raça, como é chamada a senhora, que coloque isso em pauta. E vamos começar a cobrar, porque eu olho para esta casa aqui hoje, não quero que ninguém se ofenda, mas nós estamos parecendo os músicos do Titanic. Nós estamos vendo o barco afundar, estamos tocando ao som de uma valsa linda, tentando confortar a população de Piúma que está tudo morrendo, só esperando ele quebrar no meio e para o fundo. E nós não podemos permitir isso mais não, senhora presidente. Chega! Um ano e oito meses. Um ano e oito meses. Não fizeram nem para o café. Não fizeram nem para o café. nada faz na saúde, nada faz na educação, nada faz na secretaria de fazenda, de administração, de cultura, de desenvolvimento. Desenvolvimento o quê? Só se for as roupas. Desenvolver um modelo novo, porque não sai mais nada. Você não vê um curso, você não vê nada. Vai encostar a empresa aqui agora. Porto vai ser construído, vai gerar emprego. Não vai ter um jovem de Piúma preparado. Por quê? Porque não fizeram o curso, não estão capacitados. Aí vão falar falta oportunidade, falta não. falta condições. E hoje, o que eu estou vendo nessa gestão é isso aí. Doze secretarias que se transformar seis secretarias em gerência ainda vai ficar caro no município. Porque não estão fazendo nem pelo café que tomam dia de quinta-feira. Senhora Presidente, mais uma vez, obrigado por ter ultrapassado o meu tempo. E quero deixar claro para a senhora que a gente tem que cobrar. Cobrar porque está feio. Obrigado. Parabéns, vereador. Vereador Elisa Dias. Boa noite, público presente, aquele que nos assiste, presidente dessa casa, colegas vereadores. Quero agradecer a presença do meu amigo Robinho, vereador de Anchieta, Carolzinha, seja bem-vindo sempre. Falar depois um discurso fervoroso desse é até difícil. Eu, essa semana, passei em frente à Secretaria de Saúde por diversas vezes porque eu fiquei com dúvida. Então, eu tive que passar por mais de uma vez, vereador Jorge, para mim não estar aqui falando besteira. E observei que a Secretaria de Saúde no horário de almoço fecha. Mas como assim, gente? A Secretaria no horário de almoço fecha? E as pessoas que precisam de ir na Secretaria para poder tirar dúvida, para poder ver os seus exames, as suas consultas, como é que faz? fica esperando, fecha meio-dia e volta duas horas da tarde. Secretária de Saúde, você está de sacanagem. Só pode. Porque não tem condições uma Secretaria fechar duas horas durante o dia para almoço. vou fazer um pedido de informação e quero que me responda no tempo hábil, igual o meu amigo vereador Léo falou, porque não tem condições dessa Secretaria continuar, doutor Joel, fechada no horário de almoço. Nós temos muitos idosos dentro do nosso município que vai naquela Secretaria para resolver os seus problemas e dar com a cara na porta porque a Secretária tem que almoçar. Pois bem, espero, Secretária, que você esteja vendo essa sessão e que você tome uma providência o mais rápido possível. para pegar o gancho da saúde, essa semana mandaram um vídeo para mim da ambulância que é terceirizada no nosso município, duas ambulâncias, com os pneus no arame. Aí, para mim, não ter dúvida também, como eu moro próximo do hospital, fui lá conferir realmente. as duas ambulâncias que parece que os pneus é pneu de Fórmula 1, aquele que não tem nada. Gente, pelo amor de Deus, é um carro que carrega pessoas na hora que mais necessita, na hora que mais precisa. Eu queria ver, prefeito, a hora que você precisar de levar alguém da sua família dentro de um carro daquele, o que você vai sentir no seu coração? Porque a gente só sente quando acontece com a gente. E aquele carro, a gente paga de 10 a 15 mil em cada um carro daquele para poder estar naquela situação. E, além da gente ter uma ambulância nova, parada, quebrada, que não dá nem mil reais de manutenção, aí a gente paga 10, de 10 a 12, 15, vou procurar saber o valor certo, em cada ambulância, para a ambulância estar sucateada daquela situação que a gente encontra. As ambulâncias estão lá, no pátio do hospital. Qualquer um vereador que quiser ir lá ver, vai ficar arrepiado quando chegar lá. Eles passam peças de uma para a outra para poder a ambulância funcionar. Gente, é um descaso muito grande. É um descaso muito grande. Quando o vereador fala no pregoeiro, ele está falando do assunto muito sério. porque se a gente não tiver um pregão, se a gente não tiver uma máquina que gira, se a gente não tiver transparência, vai ficar parado mesmo. A administração não vai andar mesmo. Sabe por quê? Porque não adianta, prefeito, você, toda quinta-feira, só reunir com os secretários. Você tem que reunir com a sua equipe toda. você tem que tirar tempo para poder puxar a orelha de todo mundo. Porque os secretários já caíram para o terra, não tem jeito. Então você tem que puxar a orelha de coordenador, de pessoas de cargo, de confiança sua, e botar para trabalhar, porque do jeito que está não adianta ficar mais. A gente já está indo para metade do mandato. e a administração não conseguiu entrar no trilho ainda. É complicado, o povo sofre, o povo de piúma está pedindo a Deus que passa rápido para poder parar de sofrer. Não é só na saúde, como o vereador mesmo falou, mas em todos os setores. E fica difícil para a pessoa administrar quando ele se tranca lá no quarto andar e não quer ver ninguém. Não vai administrar como? Não tem jeito. Eu acredito que existe pessoas capacitadas ali no meio disso tudo, mas que não tem oportunidade. Sabe por quê? Porque ele é centralizador. E o prefeito quando é centralizador ele não deixa ninguém trabalhar e nem consegue trabalhar também. quando a gente fala da orla o prefeito faz reunião com a meia dúzia de pessoas que moram na beira da praia portas fechadas para falar de orla como você mesmo já falou muitas vezes que eu já ouvi da sua boca prefeito. Faz uma chamada pública chama o povo de piúma e explica a situação para eles explica realmente o que está acontecendo se realmente você não tem dinheiro em caixa por que que você não consegue uma verba federal igual o vereador falou por que que você não consegue se articular já que Anchieta aqui recebeu pouco tempo Marataís do outro lado nosso recebeu também e piúma não ficou sem receber nada e aí vem chegando o verão muita gente piúma precisa da alta temporada e o que que nós vamos ter para oferecer essas pessoas que vem de fora quando chegar na nossa praia encontrar a praia daquele jeito é difícil é difícil mas enquanto prefeito você não der ouvido as pessoas que querem te ajudar enquanto você quiser fazer as coisas por sua conta própria e centralizar você não vai sair do lugar já se passou praticamente dois anos e a nossa administração não conseguiu manter nem o que tinha quanto mais fazer os vereadores ficam batendo nessa tecla direto aqui dentro dessa casa o prefeito nem aqui vem para poder dar satisfação gente eu estou com dificuldade me ajuda não faz isso fica no quarto andar pelo que eu sei o vereador falou aqui de engenheiro existe engenheiro dentro da prefeitura se eu não me engano fica lá no quarto andar mas será que não trabalha mesmo porque realmente a gente fica angustiado e aí essa casa de lei apanha junto porque as pessoas acham que os vereadores que estão aqui não querem forçar o prefeito trabalhar não querem apertar o prefeito só se a gente arrancar a cabeça dele agora porque aquele infame nada faz e nem com nós conversa é difícil é difícil existe vereador aqui que já fez vários pedidos de informação que não é que ele não responde e já entrou no ministério público ele sabe que isso dá improbidade para ele mas parece que não está nem aí não esquenta a cabeça tão perfeito de coração aberto quero te pedir olha com mais carinho para o nosso município você que é um homem de Deus entendeu vou orar pela sua vida porque só a oração do secretário de finanças não está dando conta vou pedir oração para o senhor para iluminar o seu pensamento iluminar a sua cabeça e te dar uma direção porque o nosso município ele está sem direção está sem direção está sem rumo porque o prefeito não consegue colocar as pessoas aonde tem que ser colocada a secretária de saúde é uma fanfarrona e não está nem aí não esconde isso mostra para todo mundo e na hora de trabalhar não consegue fazer nada e já está aí quase dois anos não está trabalhando mexe nas peças tenta ajudar se ajudar tenta mexer na casa ver o que que acontece mas enquanto você tiver com esse grupo prefeito enquanto você tiver com esse pessoal que só está sugando e não está te ajudando vai ficar difícil para você já está difícil já está difícil mas se você não abrir o olho vai ficar mais difícil ainda portanto deixo aqui minha indignidade e vou trabalhar para que essa administração consiga entrar no trilho porque até agora o vagão não saiu nem do lugar muito obrigado a todos uma boa noite fica terminou pois é hoje poucos vereadores falaram e então nesse momento eu gostaria de agradecer a presença de todos mais uma vez agradecer a presença do vereador de Anchieta professor Robinho a ex-secretária de administração Carol a quem nos assistiu pelas redes sociais e nesse momento eu encerro essa sessão pedindo a Deus que nos retorne para casa com firmeza boa noite a todos muito obrigada a todos a todos o que nos assistiu a todos a todos a outras